Então, uma prótese transitória, a gente visa, a gente faz ela, eu sempre ofereço, dentro do tratamento do protocolo cerâmico, uma prótese transitória, que seria o quê? Uma réplica da definitiva, porém com o objetivo já de condicionar tecidos e fazer o ajuste funcional oclusal, para que consiga chegar lá na frente numa prótese, talvez uma híbrida, em zircone, uma prótese com toda a estrutura oclusal, latina, tudo isso já pré-estabelecido por aquela prótese transitória. Então, hoje, para a gente, aqui no laboratório, é muito importante trabalhar com esse tipo de reabilitação. E, geralmente, é a BIA que faz esse tipo de trabalho. Então, a gente tem duas maneiras de fazer. Às vezes, a gente faz já um planejamento digital, a gente faz uma impressão dessa prótese, ou faz uma fresagem dessa prótese, uma fresagem desse protocolo, e dê algum período com o paciente, para que ele se habitue a utilizá-la, e depois, sim, passa para a definitiva.